Fala rapaziada, a 1xbet gostou tanto da parceria que a gente decidiu renovar, então esse vídeo tá sendo patrocinado por eles. Pra quem não conhece a 1xbet, eles são um dos maiores sites de apostas do mundo. Quem quiser tá conhecendo o site, já tá dando uma apostada lá, tirar uma graninha extra, tá ligado? Vai ser o primeiro link aí dos comentários, comentário fixado, demorou? O cupom lá no site deles rapaziada é frogman1x, vocês vão tá recebendo o dobro do valor depositado, Caso deposite 50, recebe 100, caso deposite 100, recebe 200 e por aí vai até no máximo de 1.500, entendeu? Então, quem quiser tá dando uma apostada lá, aposte consciente e tamo junto. Agora curta o vídeo aí, deixa aquele likeão, comenta aí o que vocês acharam e é nóis rapaziada, valeu! Frogman, acabou de dar um drive-by de snipe no scoop. Alô? Voltei. O GP. Oi. Frogman, acabou de dar um drive-by no scoop. Começa a te forçar, usar bastante, pô, já ia virar pro prédio, vim. Já vou puxar o carro, já vou puxar o carro. Ovo, ovo, ovo. É meio que tá sério mesmo, fala, fofo, 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 seis, seis. Rossock tem, tá? Fazer um pezinho de YouTube, Rossock tem. Eu só, eu só... Joga assim se for o GP passando o carro. Não, pô, te um time. Rossock tem meio que um padrinho, cuidado. Papo? Eu assisto não, Frogman. Tem dois caras no skip, não quero assisto não, valeu. Ai, eu sou muito ruim Não puxando, pode clicar É, eu olho aqui também Você tem que fazer assim, ó, GPO Eu tenho visão também Fiz a rotação, fiz a rotação Dá uma volta Vamos dar um pião Eu de longe não tenho jeito de trocar, pai Tô de 2016, não sei o primeiro Opa, vamos nisso daí, vamos nisso daí É vulcão, vulcão mirando aqui Não, não, foi eu, fio Eu acho que é só feite, mano, o cara tá virando aqui pra trocar som, ó Eu vou ir pela direita Vai mais direita Aí, aqui tá bom Aqui tá bom, aqui tá bom, aqui tá bom, aqui tá bom A gente vai até direito Vai de direita aí, mano Falta banal ou loucura? Loucura Bang é sempre com info, véi Ah, tá no nega de trás, eu tô no nega de trás, GP Tá direito Tá no TGP, tá muito solo reto Volta, volta, volta Em liquid também Opa, quem tacou? Tá no smoke, tá no smoke esse, pá Tá com o bagulho de granada de smoke, tá ligado? Na pistola de smoke Eu escutei ainda Atrás no negativo Matei, matei Vou chocar o GP se for vir pra cá Não, pra negativo é do 13, velho É ali mesmo Tô abrindo a pedra do meu pin Vem, puxar o GP, puxa o carro, eu passo abertando Bate no 3 lá, GP Vou até Pra passar reto, pra passar reto Passa reto sim Vai lá pro buraco, vai lá pro buraco Mano, eu tô tomando tiro de não sei da onde Aí, vai pra lá Aí, vai pra lá Aí, o GP se matou Tá falando Z Tô safe, só me deslocar que eu tô safe Tô procurando Nossa Acho que eu ia knockar mais rápido Tá tudo bem Eu quis dar uma graça Acho que tá no negativo da frente Aham Vou fazer H e vou puxar Eu knocko daí, velho Eu não sei cadê esse outro Triplex? Tá em cima do Triplex Ratei Ai, tomando c... Sai daí, ô p... Acho que vocês abrirem mais rápido Esse cara aí tava embaixo comigo Por isso que eu dei até ele Andou em baixo Pra te matar ele mais rápido Amarelo aqui tem Tirado amarelo, mostra pra nós Tá vendo? Vou ver agora Tô vendo Era um segundo e a gente não caiu É, o VHS Não vou nem furar os carros pra gente ter carro depois Tá lá no mesmo lugar Dava pra crashar no começo Não é quatro cara Quando a gente vai no caminho Eles vão adiantar a mãe Agora eu vi dois só E o T-30 agora Eles tem um colete aqui Nossa, tomou duas, velho Lá no meu pingue Não, caiu, caiu, caiu Eu vou natar um cara de longe Sai pro amigo dele Boa Boa Fala rapaziada Já deixou o like nesse vídeo? Ainda não? É de graça É só clicar aqui embaixo Deixar o like Se ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí Tamo quase com 150 mil também Vamos fazer um especial de highlight Muito sano Então se inscreve aí Deixa o like Não custa nada Comenta aí o que vocês acharam do vídeo também Tamo junto É nóis Chegue aí no videozão Sobre o macete pra Dei duas ou três pra finalizar o cara na smoke Que bad Vou pegar a bala de 7 aí Sobre o macetezinho pra acertar tudo no cara correndo a 500 metros, tá? Que iê total Que iê total E eu abri e giri Ah lá, correu Nossa, porra, amou muito ele Ah, tem jogo no 4, né? 1 Jogo total, no buraco Enfim, dei uma assaltitada Opa Ah, puxaram Amarela Amarela Vê, dá pra engajar, né? Tá pra nós pegar O 4, né? O 4 ali, né? Opa Olha o dropinha Tá problema com o 6x, não sei jogar Esse é a mesa do time do Campaldi O que é o 3x, né? E o 4 ali, ia pegar o S3, eu vou pegar esse cara E o 2x, né? E o 2x, né? Não, não faz sentido Ah, me deletou, pô, porra isso aqui onde eu tô tô negativo de cada um dá pra curar tu botar o carro na minha frente tá matou o nosso timing do novo e uma canais não irmão que só isso a casa direita tem no 4 sim sim 80 e fez aí e vão gastar a primeira casa a casa de trás matei foi direto a casa de trás mas deve ser mais tem outro time ainda e time na aberta aqui agora lado do 4 o que é isso Roubou o foco Olha, e três caras indo para a direita aí Caralho, esse cara não cai, Reb Pois é Por esse cara, porra, Reb Amassado por o cara dele Eu que atirei O cara aqui tá querendo progredir aqui Caralho, vei O cara tá querendo progredir aqui, Froy Na direita Tô vendo Que isso, bateu 64 efeitos Não consigo jogar 60 efeitos Amor, vei, que isso Tem uma atapec hoje A atapec chama Brava Boots hoje Tem bala já Vambora, nesse da direita eu acho Ok 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 Aqui dá pra passar com a L23 É É Ah Ah, eu tô safe Tô safe Cada dois Ah, tava em cima, desci Vai ralar os dois clicar Vai por trás também Vai ralar os dois clicar Ah Peguei o colete e quebrou Ah Ai, meu colete quebrou Ah 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 Ok Ok, esse Ad�ir Amor tem um atrás, só bota um, tá pauta de esquerda Boa, boa Tá pauta de esquerda, só pauta de esquerda Tô cego. Ele também. Minha vida. Eu tava pegando fogo. Eu ia morrer. Ah, esse cara pra ganhar. Eles ganham mesmo. Ai, time agorizada. Ali era competitivo total. Porra. O Reven deu um daninho. Tchau, tchau.